Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aí eu trago uma corda de cor, do lado uma vara de ferrão Pra brincar vinte e quatro de junho, no dia do Senhor São João Aí eu trago uma corda de cor, do lado uma vara de ferrão Pra brincar vinte e quatro de junho, no dia do Senhor São João Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aí eu trago uma corda de cor, do lado uma vara de ferrão Pra brincar vinte e quatro de junho, no dia do Senhor São João Aí eu trago uma corda de cor, do lado uma vara de ferrão Pra brincar vinte e quatro de junho, no dia do Senhor São João Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã Aê, meu raqueiro, diga pra minha família que eu cheguei no Paranhã